Uma terra boa e produtiva. Uma terra boa. Produtiva. O que tem esse sinal? Que sinal eu posso usar para essa palavra? Produtiva. O que eu uso? Não sei que sinal eu posso usar. Salomão? Que sinal eu posso usar para produtiva? Que cresce? Forte? Também é um sinal que dá certo, que combina. Então, uma terra boa e forte, que as coisas desenvolvem, que desenvolve um verde bonito, essa é a terra. E esse é igual ao meu coração. Precisa ser forte, produtivo. Não vai crescer algo verde, mas vai desenvolver uma coisa gloriosa nele. Sabe? A glória do Senhor. Certo? Pode passar. Mas então lá, Marcos capítulo 4, versículos 3 e 4. Você conhece? Conhece a palavra? Ouçam. 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 O que é essa palavra? Não sabem o que significa essa palavra? Ouçam. Ouçam. Mas ali está meio diferente, certo? O contexto é outro. É, prestem atenção, olhem. Isso combina com... Isso é o que dá certo em libras. Prestem atenção. O semeador. Quem é? Este homem é o semeador. Então, ele tem ali uma grande bolsa de sementes. E ele atira as sementes. E elas encontram o solo. Não é legal? Bonito isso, né? Eu acho que também ele usa um grande chapéu, eu imagino. Eu acho que ele usa um grande chapéu ali. Porque o sol é forte enquanto ele está a semear. Então, esse é o semeador. Saiu a semear? Está semeando. Eu uso assim. Sim, o semeador saiu a semear. Mas ali, eu resumo dessa forma. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do... A beira. Que sinal vou usar para essa palavra? Beira. Perto? Perto? Perto do caminho? E as aves vieram. Então, as aves vieram e comeram. Veja só. Está ali aquele homem. É o que eu estou imaginando. Não sei. Eu acho que pela manhã este homem acordou, viu? Já tem sol, vou trabalhar. Se arrumou, se ajeitou com todas as coisas ali, colocou o seu chapéu e saiu semeando. E o que aconteceu? Um pássaro que estava em uma árvore, só de olho ali no que está acontecendo, e pensa, estou com fome, vou lá, vai todo feliz da vida e come a semente. O homem nem mesmo percebe que o pássaro comeu toda aquela semente. O homem não percebeu. Agora eu penso, isso acontece hoje? Isso acontece? Eu não sei. Talvez, em outros lugares, em outras cidades, de repente, há sim um semeador que está lançando sua semente e os pássaros vêm e colhem. Mas do que Jesus está falando? Isso é uma comparação. Porque veja só. Pode passar. O pássaro, ele rouba a semente. Então, Jesus, ele está falando de quê? O pássaro, então, é o seu inimigo. É o diabo. Por exemplo, então, o diabo, ele não quer que você entenda claramente a respeito da vontade de Deus, a respeito da palavra de Deus. Ele não quer isso. E aí, você vem aqui, por exemplo, senta e começa a ter atenção. Começa a prestar atenção e ver, puxa, que legal, estou aprendendo muito. Mas, de repente, seu celular vibra e corta a sua atenção. E você, ah, não é nada importante. Volta a sua atenção, começa de novo, mas daí você já se perdeu, já vira uma confusão, você já não entende nada. Ou, de repente, você vem aqui e pensa, ah, vou aprender, aprendo, aprendo, aprendo. Mas, quando acaba o culto, você volta para a sua casa. E você encontra algum amigo ali, oh, tudo bem, como vai? Bate papo e vem, papo para lá, para cá. Vamos, vamos passear, não sei o quê. E vão. E parece que aquilo que você ouviu da palavra de Deus é esquecido, sai da sua mente. Também tem a possibilidade de você vir e guardar isto dentro do seu coração. Mas você chega em casa, parece que começa um monte de problema, confusão, um monte de coisa acontecendo, e você larga tudo aquilo que você aprendeu. Não é verdade? Porque um pássaro vem sorrateiramente e ele rouba. Se você estiver fraco e ele percebe que você não está firme na sua fé, então, você não acredita piamente naquilo que você ouviu, esse pássaro vem de forma sorrateira e rouba aquela semente. que é o que o inimigo faz contigo. Ele percebe a fraqueza e ele começa, então, a investir em você. E a sua firmeza não existe. Então, você desiste de tudo. Acaba a sua fé. Você desiste das coisas de Deus. A sua vontade de procurar a Deus. É verdade isso. Por quê? Muitas vezes, nós gostamos de quê? Estamos bem, estamos felizes, estamos contentes, satisfeitos com a vida, firmes, tranquilos, satisfeitos. Mas, se acontece algum problema, já se abate, já se abala, já desanima, desiste de tudo, já fica cheio de ansiedade. Não é verdade? Porque o inimigo das suas almas não quer que você entenda claramente as coisas do Senhor. O diabo quer atrapalhar, fechar a sua mente. Não quer que você tenha clareza. mas Deus quer o quê? Quer que você entenda de forma clara, aprenda, guarde, desenvolva, que sua vida esteja cheia da glória dEle, em volta da presença dEle. Agora, o que você escolhe? Você escolhe essa vida cheia de Deus ou as coisas do inimigo? Você precisa entender mais e mais todo o tempo, todo o dia. Você não pode aceitar que o inimigo te influencie e te domine. Você não pode aceitar que o mundo faça isso contigo. Todo sábado você vem aqui e você aprende. E você sabe que no momento em que você está sozinho, muitas coisas podem querer te aliciar, te seduzir. E você precisa estar atento a isso e dizer, sai daqui como um pássaro que ele tem que sair daí, porque você simplesmente resiste a ele. Você não pode ver e falar, ai, que pássaro bonito, vem aqui, vou cuidar de você. E o que acontece? Ele toma conta da sua vida e te destrói e acaba. Mas se você sabe que Deus deseja te abençoar e você está firme, um pássaro vem de forma sorrateira e tenta te seduzir, mas você manda ele embora. Agora, o que você quer? Você deseja isso? Mandar esse pássaro embora? Todos os dias, o que você tem feito? Mandado esse pássaro embora? Não sei, viu? Eu tenho resistido. Muitos pássaros tentam me aliciar e me seduzir, mas em todo o tempo eu tenho dito, saia daqui, saia daqui. Mas como? Como que você tem agido? Como que você acha? Lembrando da palavra de Deus, lembrando de um versículo, lembrando das coisas que têm a ver com Deus, das coisas que são a vontade de Deus, lembrando do Senhor o tempo todo, guardando as coisas de Deus para que esse pássaro sorrateiro não venha me seduzir. E eu digo, não, você não tem a ver com o Senhor, então saia daqui. Amém? Amém? Pode passar. Então, esse pássaro, ele atrapalha, ele te atrapalha e você não entende nada. Você não consegue compreender nada. Mas esse pássaro também te joga a preguiça ou a falta de tempo. Você vive ocupado, está sempre ocupado, depois, sempre procrastinando as coisas, sempre adiando. Você percebe? Você tem percebido? À noite, por exemplo, de repente, você vai lá dormir e na madrugada está ali, dorme, descansa, quando acorda de manhã, onde está meu celular? Onde está meu telefone? Preciso dar uma olhada nas minhas mensagens e ver o que está acontecendo? Preciso falar com um amigo, ver o que ele falou para mim e ver, sei lá, WhatsApp, Facebook? Você tem tempo para o WhatsApp. Você tem tempo para o Facebook, mas você não tem tempo para Deus. Já percebeu isso? Quem tem te atrapalhado? Quem tem te atrapalhado? O que tem te atrapalhado? Esse pássaro tem tentado seduzi-lo? Preste atenção. Também, no versículo 5 e 6, diz lá, Veja. Terreno pedregoso. Um pouco da semente caiu ali num terreno pedregoso. Então, é uma parte de terra que é cheia de pedra. Onde não havia... Não havia... Não havia... Não havia... Não tinha... Não tinha... Muita... Terra. E logo brotou. Logo brotou. Porque... A terra não era profunda. A terra não era profunda. Não tinha profundidade. Veja. Mas veja só o que aconteceu. Mas... Quando saiu o sol... Veja. O sol bate na planta. E ela morre. Ela morre rapidamente. Porque ela queima. E seca. Porque ela não tem raiz. Veja. Veja. Tem raiz. Mas não tem raiz profunda. Não tem profundidade. É como se um vento viesse e batesse nela e ela fosse para todo lado até que ela morre. às vezes eu e você somos assim. Nesse jeito. Igual. Nós frequentamos a igreja. Vamos. Frequentamos a igreja. Mas profundidade com Deus relacionamento intimidade conhecimento da palavra obediência louvor sintonia não temos. parece que a nossa raiz é rasa não tem profundidade. E o que acontece? O que vai acontecer? Quando acontece um problema. Ele é aquele vento que nos balança. e o que é o problema? Pode ser uma pessoa que te acusa fala alguma coisa pode ser uma fofoca pode ser alguém que faz algum mal fala algum mal te trata e você pensa melhor eu mudar de lugar porque me magoaram essa igreja não é boa e eu mudo 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 sempre tá certo isso? Você ficar indo pra lá e pra cá sinto muito mas não está se você gosta de ficar pra lá e pra cá mudando pra lá e pra cá qual é a profundidade que você tem? Há profundidade na sua vida? Não há você não firma raízes você não fixa não há profundidade nós precisamos de profundidade vamos fazer uma comparação pode passar você conhece essa essa árvore bonsai? bonsai você conhece? é uma árvore própria do Japão ela é na realidade ela nasceu na China mas o Japão passou a produzir ela então essa árvore ela é plantada em uma é em um vaso bem rasinho sabe é fácil sabe fazer sabe como que você faz isso? é bem difícil na minha casa eu tenho oito oito bonsais e ela é plantada num vazinho assim mas eu vou te explicar uma coisa a primeira coisa que você faz você pega uma árvore normal pega lá qualquer árvore pega uma árvore normal pega um balde grande um balde e planta essa árvore então você planta essa árvore pega a terra ali pega a telha coloca embaixo coloca um pouco de terra em cima e daí espera um tempo um ano dois anos que seja espera um tempo até que essa árvore cresça ela cresce rapidamente cresce fica ali entroncada três anos depois o que você faz você tira aquela árvore daquele recipiente daquele balde limpa toda ela limpa tudinho pega aquelas raízes que são bem profundas tem uma raiz mais forte ali uma raiz bem profunda e você corta ela você corta aquela raiz e aí você vai criando cortando algumas raízes mais grossas e você deixa só aquelas que são mais fininhas e agora nesse caso depois de feito isso você pode colocar ela nesse vaso específico que é bem baixinho não pode ser um vaso alto profundo porque senão ela de novo vai criar uma raiz profunda não agora você faz um vasinho bem fininho bem baixinho e planta ela de novo na terra com pedra junto ali coloca terra coloca pedra aí coloca terra de novo carvão você sabe essa sabe esse material carvão você coloca junto coloca várias camadas ali de coisas ela vai crescer e ficar grandona não não vai ficar por quê? porque ela não consegue mais alcançar profundidade ela não tem mais como conseguir profundidade ela fica bonita linda super linda de ver mas você pode vir um pássaro ali sentar nela fazer sua casa ali fruta ela tem fruta tem fruta sim mas pode comer a fruta dela fica saborosa não não fica ela fica uma árvore de enfeite só ornamental e às vezes é assim também com a nossa vida nós só mostramos uma bela aparência você ai hoje é sábado vou lá tenho que ir no culto passo um batom me arrumo me ajeito passo um perfume fico todo bonitona vou lá chego aqui na igreja oi 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 para todos oi mas é só a aparência bonita aí você vem aqui para fazer alguma coisa e faz tudo lindo bonito só para mostrar mas dentro como está dentro sujo horrível profundidade zero você aprende da bíblia nada firmeza não tem nada de relacionamento com Deus oração leitura da palavra nada parece essa árvore sabe que a qualquer tempo vai tombar e e Deus quer isso não pode passar ali veja essa outra árvore veja essa outra árvore ela cresce e de uma única árvore olha como fica raízes grandes e profundas veja raízes profundas grossas e você como é é uma grande árvore ou é uma árvore pequenininha ou é uma árvore grande como é você você tem orado se lhe falta oração sinto muito mas você é uma árvore ornamental mas se você quer ser uma árvore grande frondosa bonita quando você acorda a primeira coisa que você precisa é de Jesus preciso do meu tempo com Deus não é do seu celular não é de ver o facebook o whatsapp não é de matar a fome do senhor agora o que você é uma árvore ornamental ou uma árvore frondosa cheia de vida o que você é você já tem profundidade em conhecer a Deus você pensa ah sim eu conheço a Deus mas você já memorizou algum versículo quantos quanto tempo em oração você gasta todo dia você lê a bíblia quanto tempo por dia você tira para fazer isso ou você pensa às vezes eu leio eu acho que se você não tem firmeza você é uma árvore pequena agora Deus quer que você seja uma grande árvore pode passar veja ali o que que é a boa terra e deu o que uma boa colheita frutos uma boa colheita o seu coração lembra como ele é como ele está um bom um bom solo ou cheio de pedras está firme ou está cheio de problemas pode passar um coração bom é sempre limpo é sempre limpo e profundo não pode ser um terreno de pedras sabe porque a pedra não tem profundidade ela atrapalha ela não deixa a raiz alcançar profundidade agora essa comparação o que é a pedra podem ser seus vícios algumas pessoas nunca estão de fato sintonizados com o senhor porque elas tem necessidade de beber de fumar de usar droga precisam de tantas coisas de sexo só pensam naquilo e são viciadas isso é a pedra que não deixa a gente alcançar profundidade não é não é possível é como se algo impedisse de a pessoa chegar em Deus mas se eu me arrependo limpo esse meu terreno e digo Deus quer estar em sintonia contigo há essa ligação agora como está o seu coração cheio de pedras agora um coração limpo e bom o que que acontece ele tem profundidade agora você conhece a Deus você conhece verdadeiramente Deus ou você tem preguiça de ler a Bíblia preguiça de orar vem a igreja às vezes de vez em quando não trabalha para Deus zero é o seu serviço como é como é o seu coração como é o seu coração olha lá porque um coração bom ele dá muitos frutos o que é muitas coisas sabe uma maravilhosa colheita os frutos são uma comparação sabe orar sabe louvar a Deus e você se foca naquilo sabe as coisas do Senhor tem as coisas de Deus em primeiro lugar e você vai e olha ah não entendi essa palavra tudo bem eu procuro um dicionário para entender melhor mas memoriza mais guarda mais aprende agora eu quero saber como é que é você eu te pergunto como é você realmente ama a Deus o seu coração é bom de verdade é bom de verdade ou está cheio de pedra um pássaro consegue seduzir e arrancar as coisas da sua vida hoje o meu desejo é orar orar para que Deus mude a sua vida para que a sua vontade seja realmente um compromisso com Deus para que ao momento que você acorde você não tenha outra coisa em mente a não ser buscar as coisas de Deus durante todo o tempo você não esqueça de Deus você pense nele em todo o tempo você aceita isso? mudar a sua árvore ornamental para agora então colocá-la em um recipiente cheio de terra e de profundidade e com isso conseguir se tornar uma bela e grande árvore linda grande você aceita isso? ou você pensa não ainda não na verdade eu gosto de ser essa árvorezinha bonita aqui pequenininha como é você? qual é o seu desejo? ser essa árvorezinha ou ser uma grande árvore junto com Deus? eu neste momento quero orar por você eu quero que você mude a sua vida você que deseja isso sair de uma pequena árvore e se tornar uma grande árvore deseja que Deus enche a sua vida e a guie todo dia todo tempo se você deseja isso eu quero pedir que você fique em pé para nós orarmos juntos oraremos pediremos para que Deus toque em sua vida em seu coração e mude se essa é a sua vontade de mudança fique em pé você sabe o que significa estar em pé? significa que as pedras tem que sair sabe o que significa estar em pé? significa tocar o pássaro de perto de você e buscar firmeza significa que você deseja mudança compromisso com Deus e Deus quer dar a você profundidade você deseja isso de verdade? é isso que você quer mesmo? isso é um compromisso seu com Deus é um compromisso agora agora você vai voltar para sua casa vai dormir e amanhã de manhã quando você acordar pegue sua bíblia pense no Senhor ore e você há de se desenvolver mais todos os dias não não parará mais porque você vai desenvolver em conhecer a Deus em todo o tempo amém? ok? você deseja isso é isso que você quer? então vamos orar pai que estás no céu nós te agradecemos porque estamos aqui para adorar ao Senhor para adorar o seu nome e neste momento pai pedimos perdão por tudo de errado perdão pelo pecado pelas coisas erradas que muitas vezes nós aceitamos desejamos e aceitamos que esses pássaros nos aliciem e nos seduzam mas agora Deus em nome de Jesus nós queremos botar fora tudo isso que tem vindo nos seduzir Senhor Jesus vem e limpe as nossas vidas nos dá firmeza pai nos guia guia a vida a vida de cada um aqui ensina e abençoa em todo tempo dá Senhor essa firmeza que cada um precisa se o nosso coração está horrível cheio de pedra que podem ser vícios coisas que envolvem a nossa vida fofoca mentira uma série de coisas erradas que estão envolvendo essas vidas por favor pai em nome de Jesus neste momento vem com seu perdão e transforma esses corações em terra boa nós não aceitamos e não queremos ser uma bela árvore pequenina e sem profundidade mas desejamos sim ter profundidade no Senhor venha livremente e nos ensine ensine a cada um de nós a mudar transformar as nossas vidas pai em nome de Jesus abençoa 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 pai em nome de Jesus agora e sempre por favor Senhor por favor pai amém amém abençoa 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 abençoa